O teu amor, resgatado das trevas e do pecado, encontrei a cruz Oh, glória! Aleluia! Olha que risquente! Glória! Que brilha é esse? Você tá sentindo alguma? Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em suas mãos Desde quando me levanto, até eu me deitar Eu cantarei na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz Que me livre ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Eu sei que és meu Pai Que amigo és Eu vivo na Bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o tempo tu és tão, tão bom Eu cantarei da bondade de Deus Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá, me seguirá, Senhor Venendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti Tua vontade me seguirá, me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá, me seguirá, Senhor Venendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti Tua vontade me seguirá, me seguirá, Senhor És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Fura está tão bom, com todo o fôlego que tem Eu cantarei, eu cantarei, na bondade de Deus Aleluia, que Deus faça presente em nosso mundo Aleluia Que nós possamos render glória e graças a Ele Aleluia